Brasil vai exportar vacina contra sarampo e rubeula a partir de 2017. E veja também. Mais de 2 mil médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior chegam até quarta-feira em todos os estados brasileiros para atuar pelo programa Mais Médicos. Enem registra número recorde de candidatos nos dois dias de prova. Foram mais de 5 milhões de estudantes. E mais, gasto de turistas estrangeiros no Brasil ultrapassa a marca de 500 milhões de dólares em setembro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Para reduzir o número de acidentes de trânsito, campanha de conscientização mostra os riscos do uso do celular ao volante. E a primeira reportagem especial sobre os 10 anos do Bolsa Família. Hoje você vai saber como o programa vem ajudando as crianças mais pobres a se manterem na escola e com bom desempenho. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 5 milhões de estudantes de todo o país fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio no último fim de semana. Segundo o Ministério da Educação, essa edição do Enem é considerada a maior já realizada. As provas foram aplicadas em mais de 1.600 cidades brasileiras. Em algumas localidades ocorreram incidentes, como chuvas ou queda de energia, que de acordo com o Ministério da Educação não prejudicaram o exame. Candidatos que colocaram na internet fotos do cartão de resposta foram mais uma vez eliminados do Enem. Entre os candidatos, a prova dividiu opiniões. É cansativa, né? O nível dela não é muito grande, mas você perde pelo cansaço às vezes. Eu achei as bem longas, só que estavam fáceis. Acho que se a pessoa se manter focada e concentrada e lembrar dos estudos, ela consegue fazer a prova tranquilamente. O Enem começou a ser realizado em 1998 para avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil. O exame, que hoje substitui o vestibular em diversas instituições públicas de ensino superior e é também porta de entrada para o programa Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo no exterior, registrou este ano recorde de inscritos, mais de 7 milhões e 100 mil candidatos. O número de alunos que vieram fazer a prova também foi maior que o das edições anteriores. É o maior Enem da nossa história. Nós tivemos um crescimento de participantes efetivos de cerca de 20%. Tivemos mais de 5 milhões de participantes nos dois dias. E agora vamos começar a nova fase, que é a correção das provas. Nós tomamos medidas para termos mais rigor no processo de correção, especialmente das redações. Reduzimos as discrepâncias, aumentamos o número de corretores para ter bastante segurança no processo de correção. No dia 30, vão ser divulgadas as respostas das questões objetivas. O resultado do Enem sai em janeiro. O exame, que é também critério de seleção para o Prouni, programa que dá bolsas de estudo para alunos de baixa renda, e para o Fies, que empresta dinheiro para estudantes pagarem o curso superior, este ano vai ser usado ainda para selecionar alunos para cursos técnicos. Muitos participantes consideram que a prova facilita o acesso ao ensino. Eu acho que é uma possibilidade para todo mundo conseguir entrar na faculdade. Quando você tem algum curso específico, que a concorrência é alta, talvez você não consiga, mas se você ainda não tem noção, ele te abre um leque muito grande. É uma oportunidade muito boa, né? Eu acho que as pessoas não deviam perder, porque é uma oportunidade de você ingressar na faculdade. As pessoas que, vamos supor, não terminam ainda o ensino médio. Dependendo da pontuação, você não precisa mais nem participar de algumas coisas na escola, porque você passa pela pontuação do Enem, e assim, é uma chance muito boa, né? E falando em educação, experiências bem-sucedidas que despertem o interesse dos alunos em sala de aula podem ser premiadas. É o Prêmio Professores do Brasil, que quer incentivar a criatividade dos professores e, assim, ajudar a melhorar a qualidade da educação básica no Brasil. O concurso vai premiar 40 experiências em diferentes categorias, sendo uma de cada região do país. As inscrições terminam no dia 30 de outubro. Todos os detalhes estão no site Até a próxima quarta-feira, mais de 2 mil profissionais de saúde estrangeiros e brasileiros formados no exterior desembarcam em todas as capitais para atuar no programa Mais Médicos. Este grupo se junta aos quase 1.500 profissionais que já estão trabalhando em regiões carentes do país. Os médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior, que participam da segunda etapa do programa, começam a trabalhar a partir do dia 4 de novembro em unidades básicas de saúde de todo o país. Todas as capitais brasileiras vão receber esses profissionais até quarta-feira. Em São Paulo, por exemplo, 25 profissionais desembarcaram. Eu sou brasileiro formado em Cuba. Eu tenho grandes expectativas quanto ao programa Mais Médicos, porque o que Cuba pôde dar para a gente, que é a formação, foi até aí. E agora o que eu trouxe, o conhecimento, para poder aplicar na minha população, para melhorar os indicadores de saúde e melhorar a saúde da população de uma forma geral. Eu saí do Brasil em 94, já tem vários anos. Eu estou vindo com o diploma da Argentina. E é interessante a oportunidade, a aprendizagem, no meu país, que eu nasci, que eu não conheço, e agora estou conhecendo, estou tendo oportunidade. Eu acho que é válido. Eu sou especialista em medicina de saúde. Eu gosto de fazer a medicina de saúde e pretendo fazer aqui com todo o meu desejo, com todo o meu amor. Nesta segunda fase do programa, as capitais brasileiras vão recepcionar ao todo 2.167 profissionais, até quarta-feira. Das capitais, eles serão encaminhados aos municípios onde vão atuar. Ao todo, são 783 cidades. A região nordeste é a que vai receber o maior número de médicos, 928. Em seguida, vem o sudeste, com 517. O norte vai contar com 258 profissionais, o sul, 244, e o centro-oeste, 120. O grupo de recém-chegados soma-se aos quase 1.500 profissionais que já estão trabalhando pelo mais médicos. Com isso, a população atendida pelo programa do governo federal passa de 5 milhões para 13 milhões de pessoas. A meta do Ministério da Saúde é atingir a marca de 12 mil médicos trabalhando pelo programa até março de 2014. Agora, com a lei autorizada, com a lei sancionada, nós podemos intensificar essa chegada. Tendo como prioridade absoluta o tamanho da população que só tem acesso ao SUS, ou seja, quanto mais pessoas que morem naquele município, que só tem o SUS como alternativa de atendimento, mais médicos aquele município recebe, e quanto maior o número de pessoas em situação de pobreza naquele município, mais médicos o município recebe. Juntando esses médicos que começam a atender em novembro, com os médicos que já estão atendendo nos municípios, nós temos mais de 3.500 médicos atendendo municípios que não tinham médicos, são cerca de 700 municípios no Brasil, que não tinha sequer um médico atendendo naquele município, ou municípios grandes como São Paulo, como Guarulhos, que tem bairros inteiros que a Prefeitura, com todo esforço que faça, não consegue garantir um médico permanente no posto de saúde. O programa Mais Médicos foi lançado em julho pelo governo federal para melhorar a qualidade do atendimento no Sistema Único de Saúde. Os profissionais do programa recebem bolsa de R$ 10 mil por mês, mais ajuda de custo pelo Ministério da Saúde. Os municípios ficam responsáveis por garantir alimentação e moradia aos participantes. Os candidatos que fizeram a primeira fase do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, já podem verificar o resultado no site do INEP. Mais de 1.500 médicos com diploma no exterior fizeram as provas. A segunda fase de habilidades clínicas será em Brasília, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. O Revalida é aplicado todos os anos, desde 2011. E hoje o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou no Rio de Janeiro que o Brasil vai produzir vacina contra rubeula e sarampo para exportação. A ideia é priorizar os países mais pobres e a previsão é de exportar 30 milhões de doses a partir de 2017. Hoje a vacina é produzida por apenas um laboratório no mundo, localizado na Índia. O acordo foi feito por um laboratório da Fiocruz, ligado ao Ministério da Saúde, e uma fundação norte-americana. Essa é a primeira vez que o Brasil produz vacina para exportação, usando tecnologia inteiramente nacional durante todas as fases do projeto. O Brasil já erradicou a rubeula em 2009 e o sarampo no ano de 2000. No programa Café com a Presidenta, desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que o leilão do campo de Libra é um grande passo para a exploração do petróleo na camada pré-sal. A presidenta disse ainda que a exploração vai render um trilhão de reais para o Brasil nos próximos 35 anos e ainda vai fortalecer a indústria naval brasileira. Com esse leilão, demos um grande passo para a exploração do petróleo no pré-sal, usando um novo modelo, chamado modelo de partilha. Nesse novo modelo, o Brasil fica com 85% do petróleo retirado do fundo do mar e pode transformar essa riqueza em educação, em saúde, em desenvolvimento e criação de empregos para o povo brasileiro. As empresas vão precisar de muitas plataformas, gasodutos, equipamentos submarinos. A nossa exigência de conteúdo nacional para Libra é que pelo menos 59% dos equipamentos e serviços usados na produção sejam fabricados aqui no Brasil. Por isso, mesmo antes de começar a produção de petróleo no campo de Libra, as encomendas necessárias feitas às nossas indústrias vão gerar milhares de empregos e milhões em renda para os brasileiros. E a presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco em São Paulo de uma cerimônia de premiação das empresas mais admiradas do Brasil. A gente, a NBR, transmite ao vivo daqui a pouco o evento. Uma campanha quer conscientizar o motorista sobre o perigo de dirigir e usar o celular ao mesmo tempo. Dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo. Nas ruas das cidades e em estradas do país, uma prática cada vez mais comum. Tem hora que não tem como, tem que atender. No entanto, essa atitude adotada por muitos motoristas traz vários riscos para todos. E a maioria das pessoas sabe disso. Eu estou errado, me desculpe. Inclusive, já até bati o carro por causa do celular. Além de colocar a própria vida em risco e a de outras pessoas, quem usa o celular enquanto dirige está cometendo uma infração média de trânsito e está sujeito à multa de R$ 85,13, além de levar quatro pontos na carteira. O motorista que causar um acidente causando a morte de alguém e estar usando o celular é considerado como um crime doloso. Pode, inclusive, ensejar a condenação num júri popular até seis anos de prisão para o condutor que causar um acidente no uso do celular com vítima fatal. Para conscientizar motoristas sobre esses riscos, o Ministério das Cidades lançou a campanha de conscientização Parada Celular 2013. A campanha será exibida em emissoras de rádio e televisão e veiculada em revistas, jornais, portais de internet e redes sociais durante um mês. O Parada é um pacto pela vida e foi o compromisso que o Brasil assumiu com a ONU de reduzir em 50% dos acidentes com óbitos no país. Teremos que ter a consciência de que essa questão do celular é essencial para se atingir essa meta. Nós vamos trabalhar com que isso seja também uma forma de coibir esse tipo de extração, evitar mortes e corroborar para que no final nós tenhamos alcançado essa meta preconizada junto à OMS. A campanha alerta ainda que o risco de atender o celular durante a execução de ações cotidianas em algumas profissões não é diferente de usar o aparelho no trânsito, já que também pode causar acidentes e até morte. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. E o turismo no país está em alta. O gasto de turistas estrangeiros aqui no Brasil bateu recorde histórico no mês de setembro. Os turistas estrangeiros deixaram aqui no Brasil mais de 500 milhões de dólares em setembro, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a setembro deste ano, os turistas estrangeiros chegaram a desembolsar 5 bilhões de dólares em viagens pelo Brasil. Mais de 10 milhões de brasileiros que trabalham com o setor de turismo foram beneficiados no período. Garantir direito à saúde, educação, renda, qualificação e, acima de tudo, dignidade para quem mais precisa. Com esse objetivo, há 10 anos foi criado o programa Bolsa Família. Além de tirar essas pessoas da situação de extrema pobreza, o programa vem fazendo com que elas tenham autonomia para seguir seu próprio caminho. E como resultado, quase 2 milhões de pessoas já abriram mão do benefício. Hoje, na primeira reportagem especial sobre os 10 anos do Bolsa Família, você vai saber como o programa vem ajudando as crianças mais pobres a se manterem na escola. E com bom desempenho, muitas vezes melhor de quem não é beneficiário. A reportagem é de Leonardo Meira. Arruma a peça daqui e constrói outro formato dali. De brincadeira, toda criança gosta. Em meio à diversão do jogo, esses dois já alimentam sonhos sobre o que fazer no futuro. Meu nome é Gabriel, tenho 7 anos, quero ser médico. Meu nome é Guilherme, tenho 8 anos, quero ser médico. Os sonhos de Guilherme e Gabriel são acompanhados de perto pela mãe, Quitéria. Eu incentivo eles a estudar, porque antigamente eu não tinha oportunidade, e ele hoje tem. Eu pretendo ver eles e fazer uma faculdade. A família de Quitéria é uma das 13,8 milhões beneficiadas pelo Bolsa Família. Todo mês, são 272 reais que fazem a diferença no orçamento doméstico. Faltar na escola, só em último caso. Cada vez que falta, aí vai prejudicar ele mesmo. Vai matéria faltando, né? E na sala de aula, atenção para as orientações da professora. Hoje nós vamos fazer uma atividade com músicas. Todo mundo trabalhando junto e aos poucos a letra da música vai ganhando forma. E é também assim com esforço coletivo de pais, escolas e governos que o Bolsa Família alcança resultados positivos quando o assunto é educação. Em todo o país, são 15 milhões de crianças de famílias que recebem o benefício que estão em sala de aula e têm a frequência escolar acompanhada pelo programa. O monitoramento da frequência às aulas é feito a cada dois meses. Para garantir o benefício, as famílias precisam assegurar que os filhos de 6 a 15 anos tenham 85% de frequência. De 16 a 17, é preciso estar presente em ao menos 75% das aulas. E de acordo com o Censo Escolar de Educação Básica, os estudantes do Bolsa Família têm desempenho escolar melhor e menor taxa de abandono. No ensino médio, a taxa de aprovação é de 79,9%, enquanto a média nacional é de 75,2%. Já o abandono é de 7,1%, ante 10,8% da média nacional. No ensino fundamental, a aprovação dos beneficiários do Bolsa Família passou de 80,5% em 2008 para 83,9% em 2011. E a taxa de abandono é de 2,9%, enquanto a média nacional fica em 3,2%. Pela primeira vez, você tem um indicador educacional dos mais pobres que é melhor do que a média. E o rendimento dos alunos do Bolsa Família vai melhorando. Quando ele entra na escola, o rendimento é pior, porque são as famílias mais pobres, as crianças mais pobres. Isso vai melhorando ao longo, a permanência dele na escola vai fazendo com que o desempenho dele vai melhorando. E quando chega no segundo grau, ele tem um desempenho escolar melhor do que a média já nacional. Dos índices para o dia a dia das escolas. No cotidiano do ensino, a diretora conta que é possível notar os impactos do programa no desempenho dos alunos. As famílias têm acompanhado, não têm deixado as crianças faltarem, garante que as crianças frequentam as aulas todos os dias. O que a gente consegue perceber é que as crianças que têm a frequência maior têm condições melhores de aprendizagem. não se engane, essas crianças até podem estar brincando, mas o ensino também é carro-chefe por aqui. Não é só de livros, quadro negro e sala de aula que é feita educação. Prova disso é esse picadeiro. São crianças que aprendem em meio a arcos, cordas, acrobacias e colchonetes. É o programa Mais Educação que atua nas áreas de letramento, matemática, esporte, meio ambiente e cultura. São 6 milhões de estudantes em mais de 49 mil escolas públicas de todo o país. E a prioridade é para instituições que tenham a maioria dos alunos beneficiados pelo Bolsa Família. A ideia é que no turno oposto às aulas regulares, as crianças participem de atividades que potencializem as suas habilidades. Eu aprendi a fazer teatro de sombra. Eu costumo subir na lira, que é esse ciclo grande. O que eu mais gosto de fazer aqui no ciclo é a apresentação de palhaço. É muito importante que durante esse período que as crianças ficam na escola, a escola possa desenvolver tarefas múltiplas. que vão desde o aperfeiçoamento daquelas disciplinas tradicionais, mas também aulas de cidadania, de esporte, música, preparação para o trabalho. Todos esses componentes ajudam a fazer com que eles queiram permanecer na escola. Olhares espertos e cheios de esperança e que agora tem não só liberdade para sonhar, mas também incentivo para que os sonhos tenham força suficiente de se tornar realidade. Educação que se torna arte para construir novos caminhos. amanhã, na segunda reportagem especial, você confere como a renda do Bolsa Família ajudou as mulheres a terem mais autonomia financeira. Hoje, elas representam 90% dos titulares do benefício. Não perca! O público infantil tem mais um espaço para aprender como ser cidadão. O Portalzinho da Criança Cidadã ensina com muito bom humor os princípios de ética e cidadania. A iniciativa é da Controladoria Geral da União, a CGU, que é o órgão responsável por controlar o uso do dinheiro que o governo arrecada com impostos. O Portalzinho traz uma série de atividades para a criança aprender, brincando, quais são os direitos e deveres de todo cidadão. No jogo da merenda, os pequenos devem identificar tudo o que não pode estar na comida servida na escola, como alimentos estragados ou insetos. No jogo da Lia, o objetivo é ajudar a ciclista a desviar dos buracos na rua e conseguir assinaturas para um abaixo-assinado. Os quadrinhos falam sobre ética na escola, explicam o que são os poderes executivo, legislativo e judiciário e falam sobre eleições. Tem ainda informações sobre concursos promovidos pela CGU, um canal para o professor com sugestões de livros e vídeos que podem ser usados em aulas para crianças e adolescentes e um espaço em que meninos e meninas podem contar as próprias experiências. As noções de cidadania e o incentivo para que as crianças participem da solução de problemas do dia a dia ajudam a formar adultos mais conscientes. Mas a ideia da CGU não é apenas trabalhar de olho no futuro. O portal quer fornecer a meninos e meninas instrumentos para que eles no presente cobrem o respeito aos direitos e o cumprimento dos deveres de todo cidadão. A gente não pode olhar para a criança pensando só no cidadão do futuro. Ela já é o cidadão de hoje. Ela participa, ela está antenada, ela conhece todos os meios de comunicação, ela interage com eles, ela sabe que a merenda dela pode ser boa, pode ser ruim, a escola pode estar bem aparelhada ou mal aparelhada e ela percebe que ela pode participar desse processo, interagindo, criando um grêmio escolar, fazendo um abaixo-assinado. É esse tipo de provocação, através das situações lúdicas que a gente apresenta, que a gente coloca no site para a criança poder interagir na sociedade como um ator participativo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Daqui a pouco, a gente transmite ao vivo a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de premiação das empresas mais admiradas do Brasil. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. Até amanhã. Então, Legenda Adriana Zanotto